Conta pra gente sua história, cara, de onde você nasceu, conta tudo, desde o começo até hoje. Legal, bom, nasci em Franca, interior de São Paulo, cidade menor, não é tão pequena, mas é uma cidade pequena, interior de São Paulo, e com 17 anos eu vim pra Belo Horizonte, né, Belo Horizonte foi muito interessante pra mim, porque lá eu comecei a me conectar com algumas pessoas, Belo Horizonte a gente uniu um grupo numa época, de alguns amigos, JP, eram vários amigos ali, Rômulo, Caio Ferreira, você deve conhecer uma parte da galera. O JP é o dono da Hotmart, né? O JP da Hotmart, o Caio Ferreira também, é outro projeto grande também, enfim, várias pessoas legais ali, a gente se ajudou no marketing digital, né, então Belo Horizonte por muito tempo virou referência de marketing digital, porque a gente se uniu, se ajudou, né, cresceu em conjunto. Mas eu comecei, a primeira vez, cara, que eu tive vontade de ganhar dinheiro com a internet, eu tinha 13 anos de idade, na verdade, morava lá em Franca. Que isso, hein? Cara, chegou um amigo na escola, virou e falou assim pra mim, ele disse, não, eu tô ganhando dinheiro com blog, com internet. Aí eu falei assim, como assim, cara? Porque assim, na época eu tinha 3 anos, eu tava numa aula de artes, sabe aquela aula de artes, você faz os barros lá, você não sabe qual que é a utilidade da aula, mas você tá lá na resumeira. Aí no papel gênico eu jogo no teto. Ah, merda, vê o que tá fazendo. Bom, tava lá, e ele falou que tava ganhando dinheiro. Eu falei, caraca, ele ganhou um dia, já era meio empreendedor, assim, querendo ganhar um dinheiro. Eu falei, pô, como que você faz? Aí ele falou, cara, é simples. Eu ponho um site no ar, as pessoas começam a entrar lá, logo as marcas pagam pra aparecer. Cara, pra mim, foi como se tivesse aberto um portal na minha vida. Porque assim, eu tinha 3 anos e nunca tinha parado pra pensar nisso. Falei, então é assim que a TV ganha dinheiro? As pessoas estão assistindo, logo ela monetiza, faz propaganda. As pessoas estão ouvindo a rádio, logo ela monetiza. E aí, essa foi a primeira lição que eu tive, que o dinheiro flui pra onde vai a atenção das pessoas. Até por isso que hoje eu escrevi o livro Atenção, o maior ativo do mundo, né? Tem uma MBA na PUC também, que eu ensino um pouco mais sobre atenção pras pessoas. Eu gosto muito desse tema, especializando em tema audiência e tráfego, né? E atenção. Cara, eu cheguei em casa depois disso, né? Quando o amigo me contou, cheguei em casa. Mãe, me matriculou na escola de fazer site? Eu queria aprender a fazer site. Do nada, em casa pede isso. Aí ela falou assim, matriculou, né? Me colocou na escola pra fazer site. Botei, lembra daquela época? HPG, Geocities, Kitnet, coloquei meu primeiro site no ar. E aí, tinha X pessoas online. Lembra que aparecia aquele computador? Você lembra disso? Do Google Analytics, dá pra ver o que você fala, né? Não, que aparecia pra quem visitava o site. Ah, tá. Tem X pessoas vivas. Eu já vi já. Tem mais isso. Eu não exploro quantas pessoas estão online no seu site. Aí tinha lá uma pessoa online. Aí eu entrava mais tarde, uma pessoa online. Eu dava F5, uma pessoa online. Eu entrava no outro dia, uma pessoa online. Aí eu desconfiei que aquela uma pessoa sempre era eu. Aí eu fiquei meio chateado, porque eu tô ganhando dinheiro. O cara, eu fui ganhar o site, eu ganhava dinheiro. Não tava entrando ninguém. Aí eu aprendi a segunda lição. Eu pensei assim, tá, eu tô chateado, mas o porquê? Porque assim, de onde as pessoas vão vir pra me visitar? Então eu não tinha o que a gente chama de hoje de fonte de tráfego. Aí eu falei, beleza. Tem que vir de algum lugar. O que eu conhecia na época? Bate-Papo. Bate-Papo. Todo mundo, todo mundo. Você lembra disso? Quer ser comigo? Moreno, Olho Verde. Moreno, é. Pablo.com. Bocadinho aqui. E aí eu entrei lá no Bate-Papo.com. Comecei a mandar meu site pra todo mundo. Pra onde estavam as pessoas. Falei, onde estão as pessoas? Então lá. Comecei a mandar meu link. Aconteceu. Eu fui expulso dessa época. Lógico. Fazendo spam, divulgando o que tem lá dentro. Aí eu não sabia. Naquela época já, cara. Eu não sabia se era um algoritmo por trás. Ou se era um monitor. Uma pessoa mesmo. Um mano lá. Mas eu falei, tem um jeito de burlar. Isso aqui deve ter. Então eu começava. Quer tecer comigo? Fazer amizade? E depois eu mandava meu site. Às vezes eu mandava meu site. www.espaço.espaço. E aí ia. As pessoas começavam a visitar meu site. Começava lá a digitar e visitar. Passo um dia inteiro fazendo isso. Uma tarde inteira fazendo isso. Trabalhando. Isso aí. Cheguei no site um ápice. Tinha sete pessoas online no site. Já ficou feliz, né? Porque antes era só o C. Mas não dava pra ganhar dinheiro ainda. Aí eu aprendi a terceira lição. Eu precisava de fontes de tráfego escaláveis. Que é o que a gente tem hoje. No Google. No YouTube. No Instagram. E outras redes sociais. No TikTok. Então eu aprendi isso. Falei, cara. Na época, moleque. Deixei. Fui estudar. Passar vestibular. Depois fazer faculdade. Quando eu saí da faculdade. No meio da faculdade eu ganhei um prêmio. Chama. Até tem um troféu aqui. Que é o Big Idea Little Chair. É uma premiação do Yahoo. Que era muito forte na época. E entre. Eu acho que 2.700 universitários. Eu tirei o primeiro lugar. Fiz uma campanha web. Pro Yahoo Message. E aí os diretores mandaram. Passagem pra eu visitar. O Yahoo aqui. Eu fiz a campanha. Passei o dia inteiro conhecendo diretores. Foi super legal. Chama uma caixa de presente da rua lá em casa. Na época. Tudo roxo e tal. E aí eu falei. Cara, esse negócio do digital parece interessante. Começou a me puxar de novo. Porque já deu um resultado ali. Foi reconhecido. Legal. Ganhei um prêmio disso e tal. Você tinha quantos anos aí nessa época aí? Quando eu formei? Uns 21. 20, 21. Quando eu ganhei o prêmio talvez eu tinha 19. Entre 19 e 20. 20, 21. 20, 21. 21, 21. Obrigado.